E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Apatice, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Far Cry 4, pessoal. E no vídeo de hoje vamos dominar esta torre aqui, deixa eu mostrar no radar onde que ela está para vocês, vamos ver. E se ela for rapidinha, a gente já vai emendar dela para este posto de operações aqui, tá? Então, vamos subir aqui pelo caminho externo. Ah, olha a arma que eu comprei, que legal, gente. Comprei a besta de mão, finalmente, né? Demorei um pouquinho, mas comprei. Eu vou tentar fazer tudo nesse vídeo com ela, tá? O possível. Ela tem 20 tiros, pelo que eu vi, ela mata a maioria dos soldados com apenas um, deixo que eu esteja furtivo. Ferrou. Falando em matar com apenas um, tende a valise aqui, eu vou mandar a bala neles. Beleza, deu um karma legal, deixa eu esfolar eles, porque talvez eu precise... Ai, meu Deus do céu! Foi um urso. Caralha! Nossa, esse bagulho é muito forte, mano. Caralho! Nossa, tem coisa de flecha no urso cabulosa aqui, deixa eu aproveitar. Olha, eu consigo recuperar os meus virotes, velho, que legal. Peguei a pele dele, beleza. Deixa eu ver se eu consigo pegar a pele dos javalis aqui, já que ele me atacou na hora certa, né? E eu já consigo construir alguma coisa ali, ó. Eu dei um bom upgrade, viu, galera, no AJ, velho. Vocês vão ver agora quando eu vou... Eu vou abrir agora aqui o menuzinho de criação, velho. Vamos ver, ó. Eu vou conseguir criar agora bolsa de munição pesada, irado. Beleza. Simbora, então. Vamos subir aquela torre rapidão. Ih, caralho. Vai, cacete. Esse bicho é chato, galera, de matar esse gambazinho aqui. Deixa eu estuprar ele. Peguei a pele dele, beleza. Tô com bastante tiro até aqui dessa bagaça ainda. Vamos fazer aqui a subida rapidona. Vamos ver se tem soldados do pagamim. No princípio, não. Tô tranquilo. Vamos fazer a subida rápida aqui. Rápida, muito rápida. Opa, errei o salto. Não tão rápida. Beleza. As torres vão ficando cada vez mais complexas pra se escalar, né? Então vai provavelmente ter algum segredinho aqui que a gente vai ter que descobrir juntos. Deixar um baú ali pra trás, pelo jeito. Deixa eu ver se eu... Ih, acho que eu vim pro lugar errado, hein, velho. Será que eu tenho que pular aqui? Não. Ai, caralho. Pera aí. Isso aqui ficou difícil agora. Eu tô indo muito na pressa também. Deixa eu ir mais na moral. Então, primeiro, eu subo aqui. Beleza. Agora daqui eu preciso achar um jeito de subir, mas o andar. Certo? Não dá pra subir por aqui. Beleza. Aqui dá pra quebrar esse negócio. Ah, beleza. Não tava com cara de que dá pra quebrar, velho, mas dava. Tranquilo. Vamos dar a volta por fora. Aqui tem uma varanda. Tem alguém que me viu e que tá enchendo meu saco. A galera tá ali tretando, então vambora. Ih, caralho. Tem que ajudar ali na treta. Vamos lá. Acabar com essa graça logo. Cara, isso é maldade, velho. Se eu tô atacando e ver um cara com uma bazuca, eu corro na hora, mano. Porra, quer dizer, se eu sobreviver, né? Tá. Agora eu passo por aqui. Deixa eu ver. Ah, não. Tá faltando uma tábua. Ok. Subida rápida, hein, pessoal? Subida rápida porque eu quero emendar de aqui pra mais um posto, velho. A gente já vai dominando aqui. Kirate inteira, velho. Eu decidi pegar uma maratona de jogatina, né? Pra ver se eu termino o jogo. Ou pelo menos chego bem perto disso ainda em 2015. Pera aí. Aqui tem umas madeirinhas quebradas. Então eu tenho que seguir por elas. Passar pra essa varanda. Subir mais esse pedacito aqui. Ah, moleque. Tão me estourando, hein? Sobe aqui de novo. Quebra essa caixinha. Vai ter que subir mais, provavelmente. Aqui, ó. Caralho, deixei o negócio pegando fogo lá. Esqueci que eu... Eu não pensei muito bem. Eu só dei uma bazucada, né, jovens? Ok. Cheguei aqui no topo. Tem minas terrestres. Ele pegou. Cadê o radinho? Vamos lá destruir o radinho. Vamos ver os pontos de interesse próximos aqui desta torre. E vamos voar loucamente em direção ao próximo posto avançado ali, né? Espero não ser difícil também. Então, beleza. Tem Butangat. Parece ser um... Algum lago raro. Tem um sino ali, um daqueles negócios que eu preciso rodar. Armazém de Sunny e Pram. Um lugar para os caras do Caminho Dourado treinarem. E as ruínas de Zuté. Nossa, tem dois ursos lutando ferozmente ali, né? É um pico que eu, com certeza, não sei se eu quero mexerão, jovens. Mas, beleza. E agora eu liberei a espingardinha de graça nos postos de troca. Ok. Beleza. Mapinha para cá. Vamos já fazer a minha mira. Está para lá, velho. Eu não vou conseguir voar tanto, não. Eu pensei que talvez eu conseguisse fazer o ataque direto pelo ar. Mas acho que não vai dar, né? Muito longe. Mas, enfim. Vamos ver até onde a gente consegue ir, né? Beleza, ó. É, eu vou conseguir avançar mais ou menos até ali. Eu já estou vendo um carro do Caminho Dourado. Então, eu vou ter que desviar um pouquinho o meu voo. E a gente vai pelo meio do mato ali, que inclusive é até melhor. Porque eu tinha um jipe do Caminho Dourado. Do Caminho Dourado, não. Do Exército Real ali. Eu não quero enfrentar ele, não. Beleza. Rapaz. Ai, esqueci de usar o paraquedas, quase. Galera, espera aí. Eu acabei de ver aqui nesse lago, tem uma planta azul da Nupala. E qual que é a parada? A gente vai dominar esse posto na base das plantinhas loucas, né? Eu preciso pegar uma planta azul. E aí tem uma seringuirada que dá para eu fazer. Na verdade, eu nem sei como é que faz. Deixa eu ver aqui se eu tenho que vir em criação. Será que é aqui? Espera aí. Habilidades, progresso, coleção. Eu não sei onde é que cria. Porque assim, eu tenho a habilidade aqui de criar a seringa irada, né? Seringa de caça. Será que eu preciso, sei lá, tipo, segurar... Segurar... Espera aí. Ai, ai. Deixa eu ver. R1. Ah, beleza. Eu preciso fazer a seringa de caça. Ah, mas não tem a plantinha vermelha. Puta, sério mesmo? Ah, tem uma vermelhinha por aqui. O que eu quero fazer, pessoal? Eu já quero entrar lá sabendo onde é que estão os caras, entendeu? Vai me ajudar pra caramba, ó. Beleza. Então agora eu abro aqui, abro essa telinha e crio uma seringa de caça. Tá. Criei. Criei. Boa, garoto. Duas seringas de caça. Ai, ai. Eu já usei uma, tá? Puta, ela é por tempo muito rápido, mano. Eu não devia ter usado ela. Caralho. Ah, tudo bem, né? Talvez eu consiga... Ó, já tô conseguindo ver umas marcações daqui, tá vendo? O tempo que eu usar a seringa de caça... Ih, rapaz. Tem caçador nessa bodega aqui, velho. Encheu o saco isso aqui, pelo jeito, viu? Opa. Daqui eu já tô vendo que temos alguns inimigos próximos. Tá, a seringa de caça já revelou uma caralhada de inimigo, né? Então eu vou começar aqui logo, obviamente, explodindo o primeiro radar. E já foi o primeiro. Beleza. Enquanto eles vêm, eu vou correr pro meio do mato. Ok. Eu não vi se eu desativei o alarme. Acredito que sim, né? Eu tô botando uma fé que eu ia desativei. Ih, não. Não desativei não, hein? Caralho. Deixa eu ver se eu tô com a minha granadinha. Ih, não tem granada. Que merda. Tem quantos alarmes? Eu não sei. Que bosta. Fiz cagada. Nossa, que filha da mãe, velho. Opa. Ah, boa. Quebrei o alarme. Beleza. Quem me viu? Deu outro alarme ali. Puta, eu não vou conseguir pegar o outro alarme. Tá, ferrou. Agora eu vou ter que ir pra treta mesmo. Não vai ter como... Em meio minuto estamos aí. Ai, cacete. Puta merda. Os carros estão chegando e eu preciso estar preparado pra pegar eles, hein? Antes, vamos pegar esse otário aqui. Vamos tacar fogo em tudo. Cadê o carro? Tá, eles vão chegar pela estrada. É tudo que eu mais quero mesmo, é que eles cheguem pela estrada. Eu errei o míssel. Puta merda. Tudo podia acontecer menos isso. Lascou. Caralho, velho. Eu tava em cima dos caras. Como que eu errei esse míssel, parceiro? Não dá trabalho pra caralho. Ih, acabou a munição. Nossa, leque. Ferrou tudo. Caralho, os caras tão mandando morteiro em cima de mim, mano. Ai, ai. Vai, caralho. Pega ele. Beleza. Cadê o meu arco? Tem que sair na base do arco agora, né? Nossa, eu não vou conseguir nunca isso aqui, velho. Acabou a munição. Puta merda. Vai cair morteiro em mim. Caralho, mano. Ferrou. Ferrou, ferrou, ferrou. Ferrou, não vai dar, não, gente. Ai, mais morteiro. Morteiro, na minha cabeça. Me ferrei. Ai, olha que hora que eu vou recarregar. Nossa, deu tudo errado, hein, moleque. Meu Deus. Mano, eu me ferrei quando errei aquela bazucada ali, né? Não era pra ter errado aquela bazucada ali. Dali é pra eu ter ganhado. Ih, os caras tão mandando morteiro dentro da base deles. É sério mesmo? Os caras são malucos, velho. Tá louco. Boa, toma esse headshot aí na sua fuça, filha da mãe. Ah, que bom. Os caras mandaram morteiro dentro da base deles, né? Tá certinho o jogo. Beleza. Mas tudo bem. A gente vai voltar agora e talvez eu consiga pegar eles antes deles chamarem os reforços. Tem dois alarmes, velho. Eu não posso fazer o que eu fiz ali. Eu até explodi um dos alarmes certos, mas eu deixo o outro inteirão lá. Daí só me ferrei, né? Pior que eu tava jogando direito. Minha estratégia era mó boa, velho. Eu tinha feito o quê? A ideia de colocar o... A seringa é do caralho, né? Que eu ainda tenho uma, diga-se de passagem. Então vamos chegar aqui de boa. Eu agora eu tô com minhas três bombas, que é o que eu queria. Então eu vou fazer o seguinte. Cadê minha seringa de caça, vai? Isso aqui ajuda pra caramba. Eu já vou ver uns caras por aqui, ok? Nenhum que tenha me visto. Eu vou jogar a primeira... Ai, meu Deus do céu. Ai, cacete. Ah, mano. Caralho, velho. Não destruiu o alarme. Ai, não vai conseguir. Não, 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 não. Não! Ai, que ódio. Filha da puta. Pior que agora já era, já. Ai, meu Deus do céu. Assim, lascou já, né? Não tem mais chance, não. Já me ferrei, já. Que, minha filha da puta? Cadê o reforços? Pelo menos agora eu acertei, ó. Beleza. Já matei a maioria deles. Agora é só acabar com a galera que tá ali no meio. Deixa eu pegar a faquinha e a besta. Eu acho que eu consigo. O foda vai ser esse grandão aí, mas talvez eu consiga matar ele de boa. Eita, pô. Tem um monte ainda, velho. Ha! Vocês viram o negócio que eu joguei nele, gente? Não adiantou nada. Eu não tenho metralhadora. Beleza. Ficou tranquilo agora aqui. Ai, meu Deus do céu. Filha da puta. Aê! Veio o grandão, eu entrei em choque, moleque. Tá, eu tenho que driblar aquele cara ali o máximo que eu conseguir, velho. Ai, garoto. Pera aí. Vamos ver se agora vai dar certo essa ideia aqui. É um teste, né? Tchau, lobinho. Ó o outro ali vindo. Parece trouxa. Ah! Beleza. Meu maior problema, eu já me virei, já. Agora é só matar os outros da Ruela. Cadê minha besta? Beleza. Tchau, você. E vai faltar só a última agora aqui, ó. Ha, ha, moleque. E é assim que vamos terminando mais esse vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. Muita ação neste vídeo de Faircrise. Se você gostou, não esquece de avaliar, deixando seu joinha, seu favorito. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero vocês numa próxima. Um abraço do Fatif. Até lá. E valeu! Tchau, tchau. Obrigado.